e aí galera tudo bem é agora eu vou ensinar para vocês um tutorial sobre clínica médica e para as pessoas que querem seguir o roleplay de médico na cidade para poder ajudar os outros players na hora que eles precisam, na hora que tiver caído, na hora que tiver doente que os on-boards tem muito disso tá certo? Então vamos começar? Em primeiro lugar aqui a gente está em subúrbia, subúrbia também é uma clínica médica e o de tal também tem uma clínica médica, a gente vai distribuir nos médicos conforme a demanda tá? Mas vocês podem utilizar ambos os locais para trabalhar certo? E a diferença é que uma tem um centro de legistas que é o necrotério, que é no caso aqui e a outra não possui. A gente aqui também tem uma ambulância, ambulância da cidade, que quem for médico vai ter a chave da ambulância que eu vou disponibilizar e aí vocês vão poder socorrer e lá na outra tem uma viatura da EMS que é o veículo de emergência, no caso é uma viatura estilo Crown Victoria, né? Agora eu vou ensinar a vocês, vou mostrar a clínica primeiro que é a recepção da clínica, banheiro masculino e feminino, vou mostrar essa parte aqui primeiro, entradinha da recepção, aqui a gente tem um consultório e aqui a gente tem um outro consultório, uma sala, tá? Pra vocês atender o paciente, tem muitos tipos de casos, tá? A pessoa vai vir aqui desde trauma até gripe, pneumonia, caso de depressão, então o roleplay aqui ele é bem imersivo, bem complexo, bem realista e também aqui vocês tem seis médicos que vão fazer o porte médico e os relatórios de perguntas e questionários, né? Que eu vou deixar disponível na aba de vocês sobre o questionário do exame psicotécnico pra pessoa poder porte de arma, entendeu? Vocês que vão autorizar a pessoa se ela tá apto ou não é ter uma arma de fogo, certo? E aí vocês vão emitir um documento pra pessoa, no caso um papel, vocês vão escrever mesmo dentro do jogo e vão pedir pra pessoa enviar esse papel pro delegado, pro comando da polícia, que ele que vai tá emitindo a documentação e as licenças de porte de arma e caça, certo? Agora vamos continuar aqui, galera Essa clínica é um pouquinho grandinha, tá? Essa aqui é outra recepção, aqui a gente tem uma enfermaria Onde as pessoas mais machucadas e desabilitadas vão ficar, certo? E aqui tem um laboratório que é só ala médica, aqui é só o pessoal autorizado, certo? E aqui é o nosso necrotério da cidade Tá? Gente, como é que vai funcionar o RP médico? O RP médico funciona da seguinte forma, vocês vão receber uma verba em 100 dólares mais ou menos, pra vocês comprarem o seu equipamento médico Então eu vou tá disponibilizando, além do salário que vocês ganharem O governo vai disponibilizar uma verba de 100 dólares pra vocês comprarem tudo que vocês precisam pra fazer um roleplay médico E aqui eu vou orientar vocês em tudo que vocês precisam Pode ser que seja um vídeo um pouquinho longo, chatinho, mas é bom que vocês prestem bem atenção Porque a parte de medicina do zumbadinho é um pouquinho chata e um pouquinho complexo Então eu peço pra vocês paciência que eu vou ensinar tudo que eu sei Que não é muito, mas também não é pouco não, entendeu? Tá, aqui eu coloquei os farms de itens médicos nos seguintes locais Aqui vocês vêm pra comprar tarja preta e remédios específicos Que é antidepressivos, né? Antibióticos, tá certo? Os antibióticos mais fortes O Bismuth, que eu vou explicar depois aqui, que é a morfina pra tirar a dor Só que ela é injetada O Naloxon, quando você injeta muita morfina, você às vezes tem que cortar o efeito dela É o Naloxon que corta O Nifenovir é um remédio específico pra hemorragia interna Bisturi, calmantes pra pessoa que tem, né? Que tá ansiosa Antidepressivo, pra quem tem depressão Remédio pra dormir E um injetor de adrenalina Um pack de seringas de 5ml E a agulha pra colocar na seringa Isso aqui vocês vão ter que ter, tá? No roleplay médico Isso aqui é pra fazer o roleplay médico avançado É quase uma cirurgia Aqui galera Vocês vão ter Os remédios mais comuns que vocês encontram até na farmácia No jogo tem a farmácia Que a pessoa vai lá e compra o remédio dela E aqui tem praticamente tudo que a pessoa precisa Alcadinho pra tirar a dor Analgésico Pila de cafeína pra dar na tela acordada Antipedizinho pra cortar Quando ela ingere algum veneno Então ela toma isso aqui e corta Nemboline pra tirar dor Também Torsine pra tirar dor Bandagem esterilizada Aqui ela tem Aquele chá Pra... Tipo Vic Vaporub, sabe? Pra gripe Lenço de papel Pra quem tá espirrando muito Torniquete pra... Quando tem infecção Aí já coloca o tourniquete Bandagem adesiva Aqui é o bandage É... Algodão Bolinhas de algodão Isso aqui é... Garrafas desinfetantes Só que isso aqui é o pack de quatro garrafas Papel higiênico Analgésicos Só que é um pack de cinco analgésicos Um pack de cinco... É... Pílulas pra dormir É... Blisteres, tá gente? É a cartela É... Cinco potes de vitamina Álcool É... Tiras de álcool esterilizada Tudo em pack aqui, tá vendo? Bandagem normal Bandagem esterilizada Agulha de sutura É importante vocês terem Porta agulha de sutura Pinça pra tirar caco de vidro alojado Essas coisas Bala alojado também Porque se você mexer com a mão Você acaba infeccionando a ferida sua ou da pessoa Algodão E aqui é salteado Algodão Algodão emergido em álcool É... Bastilha anti-diarreia De pílula pra não ter diarreia É assim Aqui a gente conta com o sistema de fazer cocô e xixi Igual a pessoa normal Bandage Bandagem Bandagem esterilizada Tudo no... No... A granel É... Teste de... Sanguínio Pra vocês fazerem Pra ver Qual tipo sanguíneo da pessoa Pra vocês poderem pegar o sangue certo Ou Se ela quiser doar É pra vocês descobrir o tipo sanguíneo A garrafa desinfetante A mesma coisa As agulhas O cateter Pra poder usar Na agulha e na seringa Pra retirar o sangue da pessoa A gente tem um kit de primeiros socorros Mas não é completo É só a moletinha Pra vocês poderem montar O kit Se eles quiserem vender pras pessoas Um kitzinho completo Feito por vocês Super recomendo Lenço esterilizado Lenço esterilizado Um pack de seringas também Aqui a gente tem Pano esterilizado Pra fazer bandagem também Improvisado Tala Sabão Produz de limpeza Isso aqui faz parte do equipamento médico de vocês Então sempre tenham Tala Lua cirúrgica Tá vendo Ó Tudo que vocês clicam Compra E aí Acabam Mas todo Produto Tem uma ressocagem Depois de um tempo Tá Tô com a médica Tem também Máscara médica É bom pra manter o RP mais legal Bata hospitalar Pra você dar pro seu paciente Colocar Tirar a roupinha Colocar essa roupinha aqui da bata Tem um uniforme Né Que é A calça A camisa Que fica por baixo Do jaleco médico Isso aqui é tudo Item médico Garrafas vazias Caso vocês precisem encher Com alguma coisa Com água Palito No caso é um palito de Palito Pra quem precisar de alguma coisa Coisa que vem na farmácia Tá Aqui é muita coisa que vem na farmácia O Nifenorvir Vou explicar já O Navision Ele é pra quem tem problema de nariz Tá Com nariz estupido É um rinossauro Né Hemostop Pra quem Pra parar o sangramento rápido Botamirada É um xarope pra tosse O Bismuth Eu não lembro aqui que eu tenho que ler E aqui tem as tinturas de cabelo Tá Isso aqui é farmácia comum Caso vocês queiram pintar o cabelo A vontade Mas Duro de cabelo Barbeador Tesouro Kit de maquiagem Aqui tem caixa de primeiros socorros vazia Também da grande Caso vocês queiram fazer um kit pra vocês Super recomendo comprar a maleta dela Porque cabe algumas coisas a mais Spray de cabelo né Aí tem um kitzinho menor De primeiros socorros Aquele bem pequenininho Um quadradinho Que é também igual a caixa de primeiros socorros Daquela verdinha lá em cima Vocês podem pegar também caso queiram vender Não tem problema Esse aqui é um kit maior Uma caixa maior que dá pra montar um kit bem legal também Temos uma bolsa médica Caso queiram ter também a bolsa Essas aqui são os livros Revistas que ensinam alguma coisa De medicina Essa aqui upa As suas primeiros socorros Essa revista Ela é um pouquinho cara Mas ela dá um xpezinho a mais Tá vendo Isso aqui é uma revista que ensina a fazer energético Caseiro Pra ajudar as pessoas que você queira vender também Essa aqui é uma revista também de saúde Que ajuda a pessoa a caminhar dessas coisas E melhora também Outra camiseta hospitalar Aqui tem uma bolsa de resgate Que é a que eu mais recomendo pra vocês Ou a médica Porque é aqui que vocês vão fazer o seu kit completo de medicina Tá certo? Galera a partir daqui eu recomendo sobre que vocês peguem um caderno Uma folha de papel Uma caneta Pra anotar tudo que eu vou falar tá? Muito importante mesmo Aqui ó Eu acabei ainda colocando Sempre quando vocês forem fazer um roleplay Pra ficar mais imersivo Tentem colocar as coisas que o médico tem mesmo Saca? Luvinha médica Máscara médica Sempre Em primeiro lugar vocês podem colocar o jalequinho O jalequinho é É massa demais tá? O jalequinho médico A toquinha tá? Se vocês não quiserem tocar não tem problema nenhum também Não precisa usar Tem uns cabelinho que fica meio Ruim com toquinha Aí não põe Mas aí Se vocês quiserem por exemplo ó Deixar a senha ó Dá pra ser também Médico do mesmo jeito Saca? Tem o jaleco se eu não me engano Ele Tem um aberto também Eu posso disponibilizar pra vocês depois Então vamos lá galera Vamos fazer um kit completo aqui ó Um kit Avançado Abrir a caixa Caixa cabe 10 quilos tá? Vamos fazer um kit trauma básico Eu não vou começar nos remédios avançados Vou Fazer o que que geralmente tem no kit primeiro socorro médico comum tá? Pra vocês poderem começar Se a pessoa sentir dor Você Deve ter analgésico Certo? Se ela Não conseguir dormir Você dá pastilha de cafeína Se ela tiver envenenada Tiver tomado alguma coisa intoxicada O Antipedizinho Tá? Isso aqui É a mesma coisa do analgésico tá? Isso aqui também É a mesma coisa do analgésico Só que ele é mais forte Mais ágil Mas isso aqui é o bastante Pra vocês Medicina básica do Zomboid Tá? Vamos lá Um kit de bandagem De band-aid Sempre bom ter Na hora que alguém cortar Se cortar Vamos lá Se vocês quiserem comprar Pra poupar dinheiro Já Um kit de analgésico Que dá o blister pra pessoa Porque geralmente o que eu faço Quando Eu sou médico no Zomboid Eu dou um analgésico Ela vai tomar um E ele me devolve A mesma coisa com a cafeína Só que se vocês quiserem dar O blister Pode dar Você é o médico Na hora Você É o médico que tá lá atendendo Você que vai Né? Dar o seu diagnóstico Você que vai cuidar do paciente Então Fica a seu critério, tá? É... Você pode comprar também As bandagens estériis Já tá Infetado Agulha de sutura É bom ter Pelo menos umas três Porta agulha de sutura ajuda A pinça é sempre bom ter também Aqui É o bandage avulso Tá? A bandagem avulsa O desinfetante sempre bom ter Né? Caso vocês queirem Caso vocês Caso vocês O desinfetante é bom ter Pra desinfetar a ferida direta Ou no caso Se vocês Comprarem da bandagem comum Vocês já Comprei cinco, ó Vocês já Tem isso aí em mente, ó Já tem completinho Talas Caso a pessoa quebre alguma coisa Você pode colocar também No seu kit Seu kit básico Eu tô fazendo, tá, galera? Se quiser colocar luva Máscara No kit Pode colocar também Super recomendo Xarope pra tosse Sempre bom ter Certo? Vamos ver o que mais Que a gente pode colocar No nosso kit Tesoura É, tesoura Eu não Não uso muito Mas Se quiser pôr Pode pôr também Mas eu acho que isso aqui É o bastante Com kit Básico Aí você vem aqui, ó E Coloca tudo isso aqui No seu Kitzinho Viu? Joga lá É Deu Colve tudo Eu espero que tenha Aí, colve tudo Viu? Ainda sobrou um espacinho Ainda Deixa eu ver se sobrou Aí, sobrou espaço pra dar dela, galera Cabe coisa pra dar dela aqui, ó Isso aqui é um kit Básico de primeiros socorros De emergência, tá? Se você quiser renomear, ó Por exemplo Colocar kit Do Apache Então É o meu kit Primeiros socorros Eu levo ele pra onde eu quiser, sabe? Aí, ó Sempre vai tá comigo, ó Aí, se eu quiser guardar numa estrutura Eu consigo guardar na estrutura que eu quiser E é por isso também, galera Que eu coloquei, ó Por exemplo Eu fiz esse armarinho de vocês, ó Armário médico de cada um, certo? Aí vocês acessam o armário de vocês E aí Vai tá Simplesmente o armário de vocês Com as coisinhas de vocês, ó Um olhado aqui, ó Kit de vocês No armário de vocês, saca? Certo Só um minutinho Agora que eu vou Ver Ah, é A outra Que eu esqueci de mostrar pra vocês O que tem aqui, ó Aqui é uma geladeira, tá? A geladeira dos ambulatórios No caso O que que tem aqui? Tem água normal Garrafa médica que tem soro Garrafa médica com medicamento Tem os plasmas Que os plasmas te ajudam A regenerar o sangue da pessoa Quando ela perdeu muito sangue O... Isso aqui é um energético O caso é que ele dá pra pessoa Garrafa de shake de proteína Tem as bolsas de sangue, tá certo? Essa parte é um pouquinho, cara Tá, galera? Mas isso aqui é Por causa da pessoa Servizando muito É por isso que a gente Dá o subsídio Pra vocês irem lá na hora E tum Se vocês, claro Quiserem cobrar Pela pessoa Se... Eu vou dar uns planos De sugestão pra vocês Cobrar, né? Pessoa Pelo tratamento, tá? É... Assim que vocês vão ganhar o dia Além do salário de vocês Porque Zomboard Estados Unidos Estados Unidos A gente cobra Até agulha Que a gente tá usando, tá? Vocês vão Fazer toda essa Porcentagem aí Pra poderem lucrar um pouquinho também Com esse trabalho de vocês Que é um trabalho que ganha mais Vamos lá, galera Acabei comprando umas coisas aqui, ó Pra vocês verem ver Alcajim Teste de sangue Injeção É... Pack de... Pack de agulha de injeção Pack de seringas O cateter Pra poder... É... Trocar sangue Transfusão de sangue Unifenovir Nasivion Hemostop Butamirato Que é o xerope O hemostop É pra parar de sangrar Isso aqui é pro Coriza E o Bismuth Eu não lembro o que que é Vou ver agora Só um minutinho Vou ensinar completamente Como é que vocês fazem A medicina um pouco mais avançada Do zomboide Verjas pretas Eu vou pegar aqui Eu esqueci de colocar um antibiótico aqui, galera Antibióticos Só um tim Colocar 5 doleta Pronto Coloquei antibiótico agora Essa parte é um pouco mais cara, galera Mas o que vocês usarem no paciente vocês podem cobrar, tá? Vocês cobrem dele E tipo 40 reais de morfina O Pack de morfina Você pode cobrar tipo Compro Pack Certo Que vem Algumas ampulas de morfina E cada ampula de morfina Você cobra 8 dólares 7 dólares Mais ou menos Aloxona Unifenovir Aí já passou o meu Só um minutinho Analoxona Unifenovir Esse aqui é o básico, tá? Caso a pessoa sinta com esses sintomas você já aplica nela E a adrenalina É esse que eu vou comprar E o antibiótico você dá para ela tomar, tá? Tanto o Edvon Quanto Quanto O Esse aqui Ironizepam E os antibióticos comuns É tudo antibiótico igual, tá? Calmante Para quando está ansioso Antidepressivo Para quando está triste Dei um trade Comprei também Vamos ver cada um aqui agora Vamos lá Unifenovir Ele é um antiviral Quando a pessoa está Com gripe muito forte Chegando na pneumonia No caso aqui fala do coronavírus Mas é uma piada, tá? É quando a pessoa já está naquele Efeito pneumonia bem avançado, tá? Então aí você dá Unifenovir Aí como é que a gente tira? Está vendo que está em pack Pack Acabei comprando dois No tribunal Vamos lá Aí você vai lá Pega Um Abrir O pacote Aí eu tirei o blister Do pacote Aí Para dar para a pessoa Ih, eu não estou conseguindo Como é que faço? Você vai lá Vai examinar a pessoa Quando você clica do lado da pessoa Vai estar lá Examinar fulano de tal Aí vai aparecer exatamente O que vocês estão vendo aqui Só que sem essa parte aqui Porque eu estou de ADM Então aparece as barras Mas para ele vai aparecer praticamente O que que ele tem Machucado no corpinho dele Você vai vir E tem as partes do corpo Você vem na cabeça aqui, ó Take Cabeça Que é a parte onde tem a boca Take a fio Unifenovir E aí você vai aplicar na pessoa Entenderam? Aí na hora que vocês aplicarem na pessoa Ela já vai começar a usar efeitos e se sentir bem O nifenovir O nifenovir então Ele é O remédio mais forte Para quem está com um vírus É E quem está Quase indo para pneumonia É É um Antigripal forte É para isso que ele serve Se eu não me engano É isso mesmo O nasivion O nasivion Gente Ele Vocês vão abrir, ó Ele vai vir isso aqui também Mesma coisa Você vê na cabeça do cidadão Aplique Drops Nasivion Isso aqui é para tirar a alcooliza, tá galera? Normalmente quando a gente fica estirado É tipo um rinossauro Ele vai deixar a pessoa respirar por um tempinho maior Entendeu? Ele é muito bom que ele faz a pessoa se sentir bem Um pouco melhor E além de ela Não precisar ter que ficar usando lenço toda hora A nalaxona Ela é Um opióide que ela Ela é para quem está com o plano respiratório E ela corta o efeito Da Da Morfina Quando você está morfina demais na pessoa Ela acaba ficando Prejudicada Ela acaba Ela acaba O coração para de bater Ou entre arritmia Com a morfina Na nalaxona ela corta isso O hemostop para parar o sangramento Mesma coisa Você pega um E aplica Onde está sangrando a pessoa que vai parar Por exemplo Vamos testar Meu braço Hum Bleeding Eu venho aqui Aplique powder Hemostop Pronto Parou de sangrar Parou de sangrar E minha vida já está subindo de novo Está vendo? Agora vamos Aqui Por exemplo A morfina A morfina A morfina é um pouco mais complicadinha De vocês pegarem Porque a morfina É em ampoula Está certo? A naloxona também É em ampoula? Eu acho que é também Deixa eu ver se eu consigo aplicar Via oral a naloxona Não A naloxona também é em ampoula Como é que vocês vão pegar a ampoula galera? Tanto a morfina Como a naloxona Vocês vão Vim aqui no pack de seringa Tá? Vão vim aqui em Take One Aí eu peguei Uma seringa de 5ml Está certo? Aí eu vim aqui ó Injection Needle É o pacote de Agulha Aí eu também vou pegar uma Tem bastante agulha nesse pack Então Vocês vão ter que ficar sempre comprando Esse aqui de seringa Porque esse Se não me engano Só vem 5 seringas E aqui Vem 100 agulhas Então são muitos packs de seringa Para uma caixinha dessa Dá para usar por muito tempo Tá? Aí se eu vim aqui galera Vocês vão colocar A agulha na seringa Aí ó Está vendo que você clicou na seringa Vai estar a Tati Needle Que é Colocar agulha Aí vocês vão colocar agulha E vai formar Uma agulha só Seringa Pronta Tá vendo? Aí vamos lá Aí vocês vão pegar Clicar no botão direito Você está vendo que eu já tirei Do pack de Naloxona Uma É uma ampoula Fio De seringa Quer dizer Encher a seringa Que é a seringa Que a gente já colocou a agulha Mais a Naloxona Pronto Tá vendo que ele está fazendo lá Pronto Seringa de Naloxona Tá pronto Certo? Aí vocês vêm aqui ó Geralmente no braço Tá? E ó Seringa de Naloxona 1ml Tá vendo? Seringa de Naloxona Pra você poder colocar No braço do cara Deixa eu ver se no antebraço Também dá pra pôr no antebraço Se eu não me engano Na perna também dá Dá na perna também Tá vendo? Na canela Sim Praticamente qualquer Parte do corpo Menos na cabeça Claro Então Geralmente a gente bota no braço Tá? No braço superior Ou no antebraço Tá? Na mão não Na mão não dá não Mas nos braços E nas pernas dá Nas coxas Né? É... Deixa eu ver se na virilha dá Não Na virilha também não dá No pescoço não dá No abdômen No abdômen também dá Tá? Mas geralmente coloca no braço Chega no braço E ó Tchuga nele Mas isso aqui é pra cortar O efeito Da morfina A morfina galera Vamos lá Pega um Take one Pronto Morfina Aí vocês vão vir aqui Pega outra agulha Ó Tem 10 Na verdade tem 10 seringas aqui tá? Mais uma agulha Vou lá Clico na ampoula Na... Na seringa Coloco a agulha Pronto Fiz uma Uma seringa Eu venho aqui Seringa com Agulha mais morfina Tá vendo? Tá colocando Aí eu venho lá Ó Uma tá com morfina E a outra tá Com coiso Aí eu venho aqui Vamos ver Braço superior Injeção A gente escolhe também 1ml Se vocês darem Mais de 1ml Pra pessoa A morfina é atirador Tá? Se vocês derem 3 dessa na pessoa Ela vai entrar em arritmia O coração dela vai começar A parar Entendeu? E pra reverter isso aí Tem que dar muita analaxona Então eu recomendo Que pra tirar dor Se a pessoa tiver com muita dor Duas no máximo Tá galera? De morfina E não no mesmo tempo Dá uma Daria umas 2 3 horas de jogo Vocês vão lá E dão outra Tá? O cateter Se eu não me engano Eu não lembro como é que usa ele Porque eu não fazia muito teste sanguíneo Eu teria que lembrar Lembrar como é que é Mas Em efeito geral A adrenalina você injeta direto Tá? Ela é Adrenalina Quando você dá muita morfina A pessoa entra em O coração dela Para você Injeta Adrenalina Nela Tá? Ou você pede pra ela injetar A adrenalina O butamirato Que é o xarope pra tosse Você vai abrir Aqui E vai também dar do mesmo jeito que você aplica na pessoa Tá? Você vem aqui na cabecinha dela Aplicando droga E vai Drink The drop Beber Drop Butamirato Que é xarope pra tosse Quando a pessoa estiver gripada ou respirada ou com tosse O butamirato O bismuth É um É pra quem está com diarreia Entendeu? Quem está com diarreia Tomo bismuth Ele corta o efeito E não A pessoa não fica mais Passando mal de estômago Entendeu? O alcajim É o nosso analgésico mais forte Menos que a morfina Tá? A gente vai dar do mesmo jeito que os outros Aplicar droga Você manda a pessoa beber Olha o alcajim O nazivion também é pelo nariz O hemostop é pra parar de sangrar Eu acho que num pack dele vem 2 Se não me engano A morfina vem 10 O naloxona vem 10 também E é isso galera A adrenalina Eu não lembro como é que você bota a adrenalina Porque é de outro pack Entendeu? Mas aí você tem que dar pra pessoa Injetar Nela mesmo Porque aparece o coração da Fazendo tudo Tudo Aí você dá pra ela Ah! Aqui ó Determinate blood type Pronto Fiz o teste Ó Meu tipo sanguíneo Ó o positivo Tá vendo? Pra doar o sangue Eu preciso de uma bolsa de sangue Que na verdade é até bom que eu venha aqui E coloque aqui a bolsa Só um minutinho galera Que eu preciso fazer isso aqui Vem aqui Oxe ele fala que não tem dinheiro Pera aí galera Pronto Voltei galera Eu tive que fazer isso aqui Eu coloquei na verdade um Um pack de É Pra Pera aí Coloquei aqui pra vender um pack de Um pacote vazio né De sangue Pra quem for doar você vai lá e pega aqui ó Tá vendo? Você compra um Três Você precisa dele Pra poder coletar o sangue Como é que você coleta o sangue? Hum Deixa eu ver aqui Você precisa de uma agulha Também Uma seringa se eu não me engano Certo? Uma agulha Do mesmo jeito Você vai colocar Na seringa E aí você vai Se eu não me engano Deixa eu ver Não Hum Deixa eu ver Do que que eu preciso pra você Poder pegar o sangue O sanguinho da pessoa Acho que você vê no próprio braço da pessoa Certo? Antebraço Antebraço Become a Donor Aí Você vem no antebraço da pessoa Tornando Doador Vai precisar do cateter Mais Uma bolsa de sangue vazia É o cateter E a bolsa vazia Aí a pessoa vai aqui ó Tum 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 Isso aqui vocês vão fazer nela Vocês vão examinar a pessoa Tá galera Mais uma vez E ó Tá doando o sangue Tá vendo? Tá indo Ó Tô enchendo a bolsa Pronto Minha bolsinha tá cheia aqui Vocês podem ter certeza que ela tá cheia Cadê? Cadê? Ah aqui ó Tá no chão na verdade Ela caiu no chão Ó Bolsa de sangue cheia Com sangue O positivo Tá vendo? Ó Vocês tão vendo que eu tô em arritmia né? Meu coração tá acelerado É porque Porque eu perdi sangue demais Geralmente isso acontece com quem perde sangue Então você tem que fazer o que com a pessoa? Você tem que mandar ela relaxar Sempre ó Que a pessoa doar o sanguinho Geralmente vocês façam isso com ela aqui tá galera? Ou lá no consultório Deitada aqui tá? Vocês deitam aqui Eu preparei aqui certinho Pra vocês poderem já deitar tá? Deixa eu pegar aqui Hum Cadê? Cadê? Deixa eu botar aqui pra ele deitar Deitar Tá vendo? A pessoa vai deitar Aí vocês clicam de novo aqui ó Tá? Deitar-se completamente Pronto É assim que faz o roleplay tá? Aí chega e faz tudo que tem que fazer nela tá? E aí ela dá uma relaxada aqui ó Vai sentir cansar Se ela quiser dormir aqui Que nem tá Posso dormir ó Ó Eu posso dormir Eu já tô com muita sede pra dormir Aí vocês vão cuidando da pessoa tá? Alimenta ela certinho É... Eu vou colocar uma máquina de doce aqui De algumas guloseimas Dá uma... Ou vai numa mercearia ali no mercadinho que é pertinho Comprar uma penca de banana Alguma fruta Faz um roleplay Desenvolve um roleplay Que é o que geralmente Quando a gente Tá com fome Tá doa sangue Eles dão comida né? É um roleplay É isso que a gente tem que fazer É isso galera No mais É isso que eu tinha que indicar pra vocês Nosso vídeo Deu uma prolongada Ficou mais ou menos uns 40 minutinhos Mas eu acho que eu expliquei Mais ou menos tudo que precisa pra vocês Fazendo um roleplay médico tá? Aí por exemplo Pessoa sofreu um acidente O ramal de vocês vai ser 192 Tá? No rádio vocês Outra coisa que é bom vocês terem Deixa eu spawnar um aqui Porque senão vou ter que ir lá na loja comprar E eu quero higienizar pra mostrar pra vocês Vamos lá Rádio Calma aí Vocês vão ganhar um desse aqui ó Rádio transmissor do exército dos Estados Unidos É o melhor rádio que tem no jogo Tá? Vocês vão equipar ele E vão E vão Vocês vão vir aqui E vão configurar o rádio de vocês tá? Que cada um vai ter o seu próprio rádio tá? Juntamente com a parte descritiva que cada um vai ter o seu próprio ramal que nem eu falei tá? Pra vocês Ó Alguns rádios vêm com essa frequência aqui tá? Que é de emergência Que ela é muito boa pra sintonizar Porque ela indica como é que tá o tempo Como é que vai ficar o tempo Se vem frente fria Se vem tempestade Se não vem Então é muito bom as vezes sintonizar nessa frequência aqui Que todo dia ela marca como é que vai ter o clima do mundo Pilha Tá? Sempre tem uma pilha sobrando Você compra pilha em qualquer loja de mercearia por aí Lá no centro em Old Town Tem né? Botei lá na loja de ferragem Tem pilha Pode comprar Vamos ligar o seu rádio Certo? Ó Pra sincronizar nessa frequência Caso vocês queiram saber as notícias Como que tá o tempo Essas coisas Mas aqui o que eu quero realmente é isso aqui ó Vocês vão vir na frequência 1, 9, 2 1, 9, 2 1, 9, 2 1, 9, 2 1, 9, 2 Fui demais Pera Ou fui menos Aqui é muito forte Pronto Frequência 1, 9, 2 Que é a nossa frequência Médica Pode colocar Médica Pode colocar Médica no de vocês Tá? Eu vou fornecer pra cada médico Um rádio desse Tá? Salvo Pronto Frequência Médica Sincronizei Gente 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 A partir de agora Vai cair nessa frequência Vai cair nessa frequência Algum Vai ter algum médico Tá? Aposto sempre Pra atender Geralmente quem vai ligar Polícia Ou alguém que tá precisando de tratamento Pra vocês irem A pessoa vai dar o endereço pra vocês Vai falar um ponto de referência Vocês vão lá e fazer o atendimento Ou então a pessoa vai perguntar Só tem alguém na clínica E tal Aí Cabe ao arp de vocês Se estiverem um não na clínica Atender E desenrolar Um roleplay Tá? Além da frequência 1, 9, 2 Vocês tem a abertura total Cada pessoa da cidade Vai poder ter a sua própria frequência Tá? Por exemplo minha frequência Eu quero que minha frequência Seja a 643 Aí eu vou colocar por exemplo Meu nome Meu nome no jogo vai ser outro Meu nome no jogo é Por exemplo Adam Então O Adam Na cidade Vai ser a frequência 643 Então eu vou tá sintonizando aqui Eu não preciso necessariamente falar Tá? Basta tá com ele na cintura Que já funciona Ou se você adicionar um foninho Você consegue ouvir Se você pegar um Fone de ouvido Que também vende nas lojas Tá? Fone De ouvido Você vem aqui Coloca aí Pronto Tô com fone de ouvido Agora não é todo mundo Que consegue ouvir minha conversa Só eu Entendeu? Todo mundo que ligar pra mim Vai ó Sincroniz Tá? Pronto Já era Todo mundo que quer falar comigo Eu vou conseguir ouvir É uma linha direta entre mim e a pessoa Então todo mundo que Ligar pra mim Vai entrar nessa frequência Certo galera? E... É isso É isso que eu tive que mostrar pra vocês Tá certo? É... Tudo só um guia prático sobre medicina Se vocês tiverem qualquer dúvida Eu posso pesquisar pra vocês também Tá? Eu vou tentar ajudar vocês ao máximo Pode falar comigo É... O que vocês podem... Ah, outra dica O que vocês podem fazer com esse rádio também No caso do médico Vocês podem colocar ele aqui ó galera Além de colocar ele na sua mão Você pode colocar ele no seu cinto Ou você pode colocar ele no mundo Sabe? Pera aí Deixa eu pegar aqui N Deixa eu pegar Equipar no cinto esquerdo Tá? Equipar no cinto Que eu acho bem mais prático Assim Porque toda vez que eu apertar o comando Certinho Ele já vai tá lá Entendeu? Deixa eu ver se é... É porque eu tô com fone Eu acho que é porque eu tô com fone Não Tem nada a ver Mas na verdade galera Isso aqui é bem prático tá? É só vocês terem um rádio nesse na mão O que eu vou fazer também Quer ver? Pra ajudar vocês Tanto nessa clínica Quanto na outra clínica Eu vou vim aqui Pera aí Eu vou colocar pra vocês uma coisa que vai ser bom pra todo mundo Eu vou colocar aqui Um... Brustools Eu já vou colocar isso pra vocês Que vai ajudar todo mundo Nas duas clínicas Eu vou botar um rádio Tá? O que esse rádio faz? Esse rádio vai tá... É a mesma coisa Vocês tem que pôr pilha nele tá? Vocês vão ligar o rádio Opção de dispositivo Lá embaixo tem opção de dispositivo Tá aqui o rádio Liguei o rádio Mesma coisa Funciona a pilha Vocês vão sincronizar ele Vocês vão sincronizar ele Na... Na rádio 192 Tá? E aí galera Ele é um rádio Fixo Então todo mundo que ligar na rede de emergência Vocês vão sentar com o rádio toda hora Só tá com esse rádio ligado o tempo todo Que aí vocês conseguem receptar É... As pessoas, entendeu? Tenta evitar... Mutar Tá? Mutar o microfone E só falar Desmutar Quando for falar com a pessoa Tá? Porque senão todo mundo discute Que vocês estão conversando nessa sala E aí é foda Aí desmuta Aí você pode Simplesmente falar O que que a pessoa vai ouvir Perfeitamente no rádio dela Na frequência dela Quer ver? Sintonizar Clínica Isso aqui é a clínica Subúrbia Salve aí Sintonizei Pronto Aí você pode falar Alô, alô, alô Que... O que vocês falarem É que vai sair no rádio de vocês Ou em quem tiver Nessa frequência Seja uma pessoa Precisa de ajuda Se vocês não tiverem Com o rádio de vocês Ou ele estiver descarregado Sem pilha Vocês... A pessoa vai falar E vocês vão ouvir Nesse rádio aqui Então sempre também Mantenham ele Com a... Bateria cheia Tá? Porque ele vai ajudar vocês Ele não tem o mesmo alcance 16km Mas ele tem 7500km Que... É um range ótimo Dá pra você ouvir Praticamente de todos os lugares Tá certo? E aqui também Dá pra desmultar Do mesmo jeito Agora lá em... Odital A clínica É aqui, ó galera Ó... A viatura que eu falei pra vocês Essa é a viatura do... De saúde, tá? É a viatura de quem é legista Quem vai trabalhar no necrotério Vai usar essa viatura também Vamos lá Ó... Uma sala médica aqui Consultório de... Uma sala pra receber paciente Um... É um... É um... Ai me fugiu o nome agora galera É uma sala de entender paciente É uma sala de entender paciente Aqui também é uma coisa de lá ó... Geladeira de ambulatório Pra vocês poderem utilizar Tá certo? Mesma coisa que tem lá Aqui... Uma pessoa... Melhorar Tá? Na hora que ela fizer a doação Alguma coisa Aqui no... Consultório Aqui nesse consultório Aqui é um banheirinho Aqui é uma sala pra vocês Guardarem coisa Mesma coisa Mesma coisa Ó... Geladeira Farmácia clínica Tá vendo? Um armarinho pra vocês guardarem suas coisinhas Vocês vão receber a chave daqui Pra trancar certinho Caso vocês trabalhem aqui Aqui tem uma máquina de doce Vocês podem usar Ela é totalmente funcionar Tanto pra quem trabalha aqui Quanto pra quem é paciente Tá? Quem tá esperando Eita... Pera que tá escurinho Escurinho Aqui A luz aqui Pronto Ó... Tem uma máquina de café aqui Tem que comprar o café Mas mesma coisa Café Fresquinho Tá? Açúcar Quem quiser açúcar Aqui a gente tem outra Mesma coisa, tá? Outra enfermaria Vocês podem guardar as coisinhas de vocês aqui Também Aqui também Nós estiver trabalhando E aqui é o laboratório médico Tá? Não tem necrotério nessa A necrotério fica lá em subúrbia Tá galera? Então quem for mexer com quem tiver morto Leva lá pra subúrbia Tá bom? Aqui é a mesma coisa galera Vou até britar pra vocês Vou até britar pra vocês depois da geladeira Pra vocês poderem utilizar e comprar as coisinhas de vocês aqui também E aqui tem outro armarinho pra vocês guardar as coisinhas de vocês, tá? Tem pi É totalmente funcional Isso aqui é uma sala só de funcionário É um laboratório Mini laboratório aqui Entendeu? Uma salinha de espera E é isso galera Esse foi o guia médico de vocês Espero que vocês tenham gostado Aqui tem tudo que vocês precisam pra medicina Desde a básica até avançada do zomboid, tá? Que... A pessoa, por exemplo, cortada também É só... Ah, eu não fiz esse tutorial, né galera? Perdão Vou fazer agora pra vocês verem como é que é Vamos lá Imagine que eu peguei Né? Ah, é porque eu não peguei Vamos voltar pra lá Só pra mostrar pra vocês Que o meu kit ficou lá Que eu já tinha comprado as minhas coisinhas Eita, certinho Recepção Gente, esse vídeo tá prolongado, mas por favor Peço desculpas, tá? Sei que hoje em dia a gente quer jogar Mas é bom saber tudo Pra não ficar desinformado, entendeu? Não que eu não posso assinar depois Eu posso também, tá galera? Mas é bom vocês verem tudo isso que eu tô ensinando Pra não ter dúvida E já... Já fica sabendo de tudo, tá vendo? Vamos lá Peguei meu kit aqui Meu kit Tá com tudo aqui Agora imagina que eu tô Agora imagina que eu tô Peguei meu braço E aí eu me cortei Cadê? Visual change Partition Cadê? 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 Não vai aparecer o tempo pra vocês aqui de sangramento Mas tá sangrando Tá certo? Vamos lá O que que eu faço? Eu pego aqui Minha agulha de sutura Tá? E nisso eu tô perdendo sangue Ó, tô perdendo sangue Tem que ser rápido nesses horas Eu venho aqui É... Desinfecto Ah, se eu clicar e colocar o hemostop Ele pelo menos corta o sangramento Já é uma coisa menos, tá? Aí gente Eu venho aqui Agulha de sutura Ah, se eu precisar da linha também Eu não sabia que precisar da linha Esse mod aqui é mais complexo do que eu pensava Então Vou colocar a linha lá pra vender Será que é a linha minha? Vou colocar a linha aqui pra gente ver qual que é Eu acho que é a linha comum mesmo de Essa linha aqui Vamos ver se é essa linha aqui É a linha tipo Linha de costura normal Vamos ver se é Fala que eu preciso também de um bisturi Então Como eu já dei as dicas iniciais pra vocês Na hora de criar o personagem de vocês lá Tá? Na aba de criação Quando vocês clicar em médico Vocês já vão ter quatro pontos de primeiros socorros, tá? Então vamos usar de linha Que é o carretel Que eu vou botar pra vender também, tá? Vai precisar também de um bisturi Então eu venho aqui Vamos comprar o bisturi, tá? Aqui Balcão Balcão Tarja preta O bisturi tá aqui Trade, pronto Comprei Agora eu tô com tudo Eu venho aqui e cortei meu braço A pessoa cortou o braço A gente vem aqui, né? Rinse Trim de Edson Street Que é estruturar as feridas e os cortes Pronto Suturei Vou tirar essa aba aqui Aqui Suturei Pronto, tá costurado Eu venho aqui Passo o desinfetante aqui Eu venho aqui Posso Eu posso até fazer Sabe o que, galera? Pegar uma bandagem Né? Comum E Desinfetar a bandagem Aí eu venho aqui Pronto Desinfetei a bandagem Tá certo? Esterilizado E eu vou lá, ó Colocar a bandagem No Antebraço esquerdo Certo? Já tá estruturado Prontinho Corte Tá? A pessoa vai tá com dor É o que eu falei pra vocês Vocês tem três opções Quando a pessoa tá com dor Opa! Dá uma alcajim pra ela Pega aqui, ó Na cabecinha dela E aplica o Cabeça Aplica o alcajim Ou então você pega O seu blisterzinho De analgésico Pode dar o blister inteiro Pra pessoa Não tem problema É analgésico Tipo Lisador Em Doroflex da vida Ou então Você Dá um Dá o blister pra ela Tomar um de devolve o blister Aí ela vai na farmácia E compra Ou você pode cobrar dela O analgésico E vender pra ela Não tem problema nenhum Entendeu? Você vê o preço do analgésico Ali na farmacinha Por exemplo 2,50 O analgésico Você cobra 3 Pronto Você lucrou 50 centavos Deu o analgésico Com a pessoa Ela tomou E a dor Vai passar mais rápido Tá vendo? Tá caindo muito mais rápido Com o alcajim então galera Muito mais rápido Quer ver? Eu vou tomar um alcajim aqui ó Vocês vão ver que a minha dor Ela vai quase pro belelé Quer ver? Drink the drug Alcajim Tô tomando Pera aí Olha lá Ó Ó Como tá indo ó Tá vendo? E a ferida vai até cicatrizar mais rápido Gente Isso que eu fiz É porque é no braço Tá? Ele sangrou de um jeito Mas se for no pescoço galera O bagulho é louco Tem que ser rápido Porque no pescoço é jugular A jugular ela sangra muito rápido Vocês tem que tomar esse cuidado Eu não Ó Eu vou tentar Mas eu não Eu aconselho vocês serem rápido Deixa eu botar aqui ó Lacerar Acho que é o corte profundo Eu vou sangrar muito rápido Tá? Vamos lá Ó Tô sangrando pra caramba Tô perdendo sangue Pra caramba Vem aqui Rinse Mesma coisa Sutura Ó Tô perdendo sangue ó Ó Ó Muito sangue ó Ó Como desce ó Vem aqui mesma coisa Desinfeto A ferida Tá vendo? Ó como parou rápido Também Mas Olha Olha Perto de morrer Perto de morrer Jugular Virilha Onde passa Eu cortei Eu já tenho nove Esterilizadinha Prontinha pra uso Tá vendo gente Eu só vou lá e coloco Isso aqui Quando você tem pontos cirúrgicos Você já fala pro pessoal Volta amanhã Volta depois de amanhã Que eu vou verificar seus pontos Aí você vai lá e costura de novo Entendeu? Você verifica se não tá infeccionado Faz todo o roleplay Ok Certinho Bonitinho Tá ligado? Galera No mais é isso Esse é o guia de Básico Ah A tala Esqueci de falar da tala A tala é geralmente quando a pessoa quebra alguma coisa Um braço ou uma perna Como que ela quebraria a perna? Se ela pular muito alto de uma estrutura Dois andares ela pode quebrar a perna Tá? Vou simular isso pra vocês também Fratura 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 Quebrei meu pé Tá vendo? Aí eu vim aqui Tala Aplicar Não sei se estão vendo Deixa eu abaixar aqui Pera aí Ó Se liga ó Tala Tala Pronto Hum Pronto Coloquei a tala O cara vai mancar tá? O cara vai mancar muito Ok tá? O negócio E aí vai ter que Não pode correr Tá? Aí você vai ter que evitar isso aí Ele vai ter que evitar correr A perna vai mancar mais ainda Falar pra ele sempre repousar mais Quando a pessoa tá respirada Sempre manda ela se alimentar bem Bastante Comer bastante Ficar com a barrinha de fome dela sempre no verdinho Tá vendo? É porque eu tô com fome aqui Porque eu tô mostrando pra você as coisas Mas deixa eu mostrar uma coisa Deixa eu tomar só um guardão aqui Pra meu personagem não morrer de sede Ó Precisa manter a pessoa alimentada Eu vou tomar uma sopa Porque é mais rápido Alimentar Mas não pode ser qualquer alimento tá gente? Qualquer alimento mesmo Eu tô pegando uma coisa mais rápida que eu consigo pra Pra agilizar o processo Eu venho aqui Tá vendo que eu tô com fome né? Eu vou mostrar como é que tem que ficar Vem aqui ó E fala pra pessoa Comer Se alimentar bem Uma lata de sopa aberta Beber Tô comendo Tô comendo Pronto Ó Tem que ficar verdão assim Ou mais verdão que isso tá? Quanto mais bem alimentado Mais a pessoa vai ó A vidinha subindo ó Mais a pessoa vai se curar mais rápido De tudo Certo? Então Rolho play médico É isso galera Valeu aí Eu acho que agora sim eu apliquei tudo Se vocês tiverem alguma dúvida ó Na aba de saúde da pessoa ou na sua ó Dá uma olhadinha aqui Que ele ensina Como é que é a medicina básica do Vanilla do Zomboid tá? Eu explico como é que se trata Arranhão, queimadura, ferida profunda Caco de vidro alojado A bala alojada funciona mais ou menos igual o caco de vidro tá? O sangramento Ah o de bala alojada eu também não ensinei né galera? Eu vou ensinar pra vocês Deixa eu me curar Tá? Novinho em folha Ó A bala é a mesma coisa Vamos lá E que eu tirei um Tomei uma bala na mão Tá vendo? Vamos lá Cadê? Bullet Ó Tô sangrando né? Eu venho aqui Ó Deixa eu arrastar aqui pra vocês Eu venho aqui ó Cadê? 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 A bala é o seguinte A pinça Peguei a pinça Vem aqui ó Remover bala com pinça Ou com porta agulha de sutura Que ele também tira tá? Isso aqui é pra médico mas a pinça dá pra tirar Tá? Tô tirando a bala Tirei a bala Tô com uma ferida grave que é um corte Porque eu abri né? Mesma coisa Vou lá e dou o ponto Agulha de sutura Ó Já posso aplicar o pó do Emestop Pra ele parar de sangrar muito Né? Cadê? O Emestop Cadê? 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 Emestop Pack Eu venho aqui ó Hummm Desinfetar Passo o desinfetante na ferida Dá pra fazer isso também Que ele fica até melhor Ó Na mão hein gente Ó Ó a vidinha dele caindo Vem aqui Não sei porque ele não tá aplicando o pó de Emestop Mas tá tudo certo Aí vem aqui ó Ponto cirúrgico Já desinfetei Já passei Não posso me botar a bandagem agora Porque eu não dei ponto Senão ele vai sangrar muito na bandagem Eu dou o ponto do mesmo jeito Que é só a agulha de sutura Que ele já dá o ponto Gente Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Bandagem Esterilizada Ó Já dei o ponto na minha mãozinha Na mãozinha do personagem Pronto Esse é o último processo E a pessoa tá com dor Você vai lá e dá um Alcajim pra ela Mesma coisa Ou você dá um alcajim Ou você aplica Uma Dá um blister Prend Coisa né Analgésico Cadê o analgésico 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 Tomar comprimido Pronto Tomei o comprimido pra dor Só que a dor é intensa demais Se você quiser aplicar Uma Morfina Na pessoa Pode aplicar Morfina na pessoa Tá Porque a dor é muito forte Então Nesses casos Eu te recomendo Porque o cara toma um tiro Sabe Pronto Minha dor Minha dor Praticamente Tá Caindo rápido demais Ó Percebam Isso aqui ó Que meu coração tá batendo muito E Praticamente eu tô muito exausto Isso aqui não é exaustão de sono Isso aqui é exaustão Porque eu perdi muito sangue Tá vendo que minha visão tá turva Minha tela escureceu Isso é outro mod muito louco Que deixa o jogo mais imersivo Praticamente É o sintoma De quem perdeu sangue Tá certo Uma coisa pra melhorar isso É manter Ou a pessoa bem alimentada Ou então Obviamente Né A gente vem aqui ó E Coloca O Deixa eu ver uma coisa só Só dar uma Ó Será que eu esvazinha E Esvazinha Minha blood bag né Sem querer Mas tá bom Vou comprar aqui Tá plano Geladeiros ambulatórios Ó Pode ser o plasma Que o plasma Ele ajuda o sangue a gerar Tá Só que tem que tomar cuidado Galera Vocês tem que ver o tipo sanguíneo da pessoa Tá O mesmo que é o da pessoa E o de vocês também Vamos lá Ó Positivo Tá vendo Ih Eu não tenho dinheiro Fodeu Não tenho dinheiro Tá Eu vou fazer o que Vou spawnar dinheiro Pra mostrar pra vocês Ai Foda se eu tirar Porque Não tem as coisas Fico perdendo tempo Perdão galera Deixa eu botar aqui Dinheiro Dinheiro Eu posso spawnar Mas Eu não fico fazendo isso o tempo todo Só pra Tutorial mesmo O roleplay de médico é um pouquinho Difícil nesse ponto Vamo lá Pronto Comprei o sangue Sanguinho aqui Tá Vamos aplicar Como é que a gente aplica o sanguinho A gente vai pegar Mais uma seringuinha Se eu não me engano Mais uma agulha Aí a gente vai Acoplar Se eu não me engano Ó Isso Acopla A gente vai ficar com a seringa Certo Hum Cadê 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 Aí vamos ver se é isso mesmo Antebraço Chegou-se Naloxona 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 Braço Naloxona Eu não me falo como é que utiliza isso Estranho Era pra ele falar Ah Será que eu vou usar do catheter Será que é isso? Deixa eu ver O catheter O mesmo jeito que eu tirei Eu acho que eu preciso dele pra Pra pegar né Pode ser que seja isso Deixa eu dar uma olhadinha Cadê o catheter Cadê o catheter 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 não, aqui só tem pra doar mais não, isso aqui é pra doar mais quero fazer uma transfusão vai na cabeça deixa eu ver, drink, take a few, uniphenovir, pescoço deixa eu ver aqui, checar o pulso, ah, dá pra checar o pulso também batimento cardíaco, certo ó, batendo 120 batimentos por minuto só um minutinho ah, galera, acabei de descobrir, ó vocês vão precisar do que? pra tirar o sangue, tudo bem pra colocar o sangue, tem que ter o plasma do mesmo tipo sanguíneo que vocês compram na mesma geladeirazinha, tá certo vocês vão precisar então de uma seringa vazia, tá coloca a agulha na seringa tira a seringa da caixa agulha da caixa, coloca a agulha na seringa pega o cateter não esquece do cateter aí vocês vão vir no braço vão aqui, ó perform blood transfusion que é o sangue mais a bolsa de plasma que é pra recuperar os eletrócitos, as plaquetas mais rápido, entendeu? e ó, eu tô transferindo meu sangue já pronto, parou meu batimento cardíaco de acelerado, porque? porque eu já tô com sangue só que ele tá exausta, aí no caso você vai falar pra pessoa repousar, no caso, manter ela bem alimentada não parei, tá certo? manda ela deitar aqui no caminho cadê? 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 deitar 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 completamente eita, fiz xixi perdão galera, fiz xixi galera, pra fazer xixi e desgraça mas eu já fiz mesmo tá bom, as vezes acontece de um hospital mesmo boa noite é isso pronto viram que eu já me recuperei né pronto são e salvo deixa eu tirar essa urina aqui, credo é sempre urina no vaso sanitário, tá galera? ó vocês viram como já tá revigorado? eu tô enxergando bem melhor tudo bem comigo? tô zen acho que é isso galera tirou o sangue teste sanguíneo faz teste pra ver qual é o tipo sanguíneo da pessoa se você tiver o mesmo tipo sanguíneo da pessoa, faz o teste você também, você consegue a transfusão eu acho que é mais barato você pegar uma bag vazia e fazer uma transfusão de quem já tem o mesmo sangue um conselho que eu te dou e uma coisa que eu também farei para ajudar vocês no caso que não tem aqui e eu estou vendo que não tem aqui eu vou ter que fazer isso aqui vou tirar esta cadeira vou colocar esta cadeira aqui ah, chego que queria ó colocar o rádio vocês tem que colocar naquele simbolinho aqui ó tá vendo? aí vocês vão colocar o rádio aqui o rádio ligado com ele ligado vocês conseguem é a mesma coisa deste rádio aqui tá vendo? eles vão usar ele aqui vai estar opções positivas vai estar rádio transição do exército dos estados unidos vocês podem utilizar da mesma forma que vocês utilizam neste rádio aqui, entendeu? vocês vão conseguir ouvir tudo e não precisa estar com este rádio ligado o tempo todo, sacou? agora o que eu realmente vou fazer para vocês é colocar uma geladeira aqui pode ser até um mini freezer aqui pronto um minutinho que resolve o problema de todo mundo o que que é? é para que que é isso aqui? ah, na hora que eu fizer a doação de sangue obrigado galera cadê? cadê? acho que sumiu as blood bag sumiram tá, mas na hora que eu fizer a doação pegar o blood bag na hora que alguém precisar gente eu guardo o sangue aqui, sabe? bota no freezer que ele dura muito mais dias fresquinho certo galera? com essa dica agora sim eu vou embora tá foi mal aí deu uma hora e quinze de vídeo mas acho que eu dei um tutorial bem equilibrado para vocês um tutorial que não tem quase né em lugar nenhum eu aliás dei uma procurada no youtube e é muito difícil de achar esses tutoriais e guias completas de medicina do imersi e medicina no zonboard na internet espero que tenha ajudado a todo mundo galera valeu é isso aí abraço para todo mundo galera falou